As barragens são construções que desempenham um papel importante. Vou te dar alguns exemplos. Dentro das cidades, no controle de inundações, rejeitos, serviços essenciais como água para uso doméstico, agricultura, hidroeletricidade, as barragens também criam oportunidades para recriações, turismo e psicultura. Mas elas precisam oferecer segurança. Imagina se um paredão desse ceder. As suds, por exemplo, são represados com barragens de terra e pedras. Para isso, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, vai fiscalizar barragens do Estado. Todos os acúmulos de água que a gente tem na nossa região e no Paraná inteiro, eles são monitorados. Mas muitos deles acabam sendo feitos até de uma forma mais sem a técnica adequada. E a nossa intenção e a nossa verificação é que haja um profissional adequado e habilitado para poder dar o acompanhamento e segurança nessas barragens. Se a gente for pensar uma lâmina de água pequena, um, dois, três, quatro, cinco metros ali, até mais, ela dá uma área de inundação, um volume muito grande de água. E isso, caso rompa, caso essa barragem não esteja estruturalmente segura ou garantida por um profissional legalmente habilitado, na área das engenharias, da agronomia e das geossciências, a gente pode ter, sim, um grande dano para a sociedade que mora para baixo desse acúmulo de água. A fiscalização também busca conscientizar propriedades desses espaços. A fiscalização acontecerá em espaços públicos e privados, conforme a legislação da Política Nacional de Segurança. A gente tem esse controle através da nossa parceria. O CREA compõe um comitê estadual de barragens de segurança em barragens, junto com o IAT, com a Defesa Civil e mais outros órgãos ali. A gente tem as informações desses acúmulos de água. Muitas dessas informações são autodeclaratórias, muitas delas através de licenças ambientais e muitas delas também através de imagens de satélite que a gente observa e o pessoal faz o levantamento e marca nos pontos onde há esse acúmulo de água para a gente poder fazer. Então, a nossa equipe vai estar identificada, ela vai se apresentar e vocês vão poder ter o tempo adequado para também trazer o profissional para dentro do teu empreendimento, do teu acúmulo de água, da tua barragem, para garantir essa segurança. A gente pensa que é só um açude, é só uma coisa, mas, pessoal, é sim, é um acúmulo, é uma barragem e tem que ser tratada com muita responsabilidade. De acordo com o Diogo Colela, esse trabalho é rotineiro, mas será intensificado nos próximos dois meses. Buscando fazer essa intensificação, superar 40, 50 barragens ali fiscalizadas na nossa regional para que a gente consiga conscientizar e trazer à população esse debate da importância de ter um profissional que não é uma simples movimentação de terra, que não é uma simples máquina operando para fazer o acúmulo ali, sim, aquilo ali tem responsabilidade, vocês têm, o cidadão que vai fazer esse tipo de serviço aí, tem responsabilidade civil, criminal, e a gente está com o nosso profissional ali para que a técnica supere tudo isso e garanta o correto uso, o correto benefício que essa barragem está sendo buscada para aquela pessoa que está construindo. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, existem 2.541 barragens mapeadas no Paraná, mas o número pode ser bem maior pela falta de registros. Porque algumas são de uso particular e não estão no banco de dados dos órgãos governamentais. Havendo irregularidade, como documentação, por exemplo, o proprietário ou órgão público será notificado. Os levantamentos que a gente vai fazer e o direcionamento que a gente vai propor para a nossa equipe realizar em campo vai trazer essa informação fiscalizada, vai receber uma documentação do CREA para apresentar um responsável técnico pela segurança daquela barragem, com uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, atestando aquele serviço de verificação da estabilidade daquela barragem. Caso ele não apresente, com certeza ele está sujeito às infrações do exercício legal, mas principalmente essa informação vai chegar no comitê de barragem aos órgãos dos nossos parceiros que também vão executar o seu poder administrativo de polícia que eles têm para poder garantir que a sociedade tenha essa segurança. O Comitê de Segurança Estadual de Barragens nasceu logo depois do acidente da barragem de Mariana. A gente teve alguns outros também sequenciais e todo mundo tem algumas informações, todo mundo lembra de algum episódio nesse sentido, que são episódios marcantes. Não são muitos, mas são episódios marcantes. Então, que em geral podem conduzir a óbito ou a uma degradação financeira muito elevada. Então, esse cuidado é muito importante porque um acidente só é muito, muito impactante. Então, vamos tratar de cuidar, colocar um profissional das engenharias, da agronomia e das geossciências ali junto com vocês para que vocês tenham tranquilidade e toda a comunidade no entorno também.